Olá, eu sou o Robert Costa, sejam bem-vindos ao Caixa de Memórias. No programa de hoje, nós vamos falar da Marta, nossa craque do futebol brasileiro. Eleita cinco vezes consecutivas a melhor jogadora do mundo, entre 2006 e 2010, que é um recorde, tanto entre os homens quanto as mulheres. Pela seleção brasileira, Marta ganhou duas medalhas de ouro em Pan-Americano, 2003 e 2007. Ganhou também duas medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Marta era uma jogadora com muita habilidade, nossa camisa dessa, sinceridade, poderia jogar em muitos times aí de homens, viu? Seria lugar fácil aí, pense bem aí, gente. Quem que vocês acham que ela poderia jogar em qual time? Fala pra gente! Marta possui uma visão de jogo muito boa, porém, sua principal característica é sua habilidade e velocidade. Ela corre demais, ela driva demais e as adversárias ficam loucas atrás daquela canhota dela, que faz um estrago em todas as partidas. Essa é a nossa Marta, que continua brilhando nos campos ainda, mantendo o alto nível do seu futebol. Só pra se ter uma ideia, na última eleição pra melhor do mundo, ela foi indicada pela décima primeira vez, é isso mesmo. Terminando em segundo lugar, perdendo para a jogadora alemã. É isso mesmo pessoal, participem com a gente. Mande aqui seu e-mail pro esportesuper.com.br. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.